Olá galera, aqui quem falou, então estamos aqui para gravar mais um vídeo de Minecraft Então vamos mostrar aqui o Minecraft Vamos aqui no Minecraft Aqui Deixa eu ver aqui Não aqui Que burro Que burro Socorro Não é Não é que sim Não é que sim Não é que sim Não é que sim É que sim Então Opa, aqui está lá Aqui é o bebê E aqui nós vamos mostrar Nossa caceta Nossa caceta Aqui estão meio cabalitos Estão meio todos Domenificados Eu acho Estão meio ticados Não, escuta, não Esquenta, não Esquenta, não Esquenta, não Esquenta 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 Então E Sobra E Esquenho Para espaira Para espaira Para espaira Iisso Espera Espera Poder fazer aqui Depois de ficar De lugar Aqui Aqui Então Eles precisam A gente já está Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Tá no... ... 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. E galera, um dia eu vou fazer Minecraft trolagem, mas olha, eu, a pessoa não pode saber que eu estou fazendo uma trolagem, tá gente? Não pode saber que eu estou fazendo uma trolagem, mas hoje eu vou fazer uma trolagem com o André Júnior. É o Ferro, meu primo, ele me chateia muito. Ele vai fazer uma trolagem comigo. Agora é minha vez de fazer uma trolagem com ele. Minha vez de fazer uma trolagem. Olha o que eu vou fazer, eu vou fazer até uma série de trolagens. Se eu consigo, a meta de hoje é 30 mil likes. Eu sei que vocês conseguem, né? É para a gente conseguir trolagem, né? Eu sei que vocês conseguem. Então, eu vou começar a fazer os vídeos de trolagem. Não sei se vai ser, vai ser algum churrasco, na cara da minha avó. Eu vou começar a fazer trolagem. Eu vou começar a fazer trolagem. Ai, mas tomara que ele não veja os vídeos. Tomara que ele não veja os vídeos. Tomara que eu trouxe lá, gente. Mas eu ainda não tenho um canal mesmo. Mas eu ainda não tenho o meu canal, né? A gente vai em linha, não vai saber, né? E eu não vou contar que eu tenho um canal agora, né? Por que eu ia contar que eu tenho um canal, hein? Por que eu ia contar? Ele nem sabe se eu tenho um canal. Eu comecei canal, eu comecei a fazer carreira de YouTube esses dias. Nossa, como é que eu... Passe aí. Como é que ele ia saber? Eu tô começando a minha carreira de vida esses dias. Mas eu comecei na minha carreira? Como é que ele ia saber, né, gente? Como é que ele ia saber? Eu vou começar a minha carreira de vídeo agora pouco. Como é que ele ia saber? Não vai saber. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pó de fogo. Ah, gente. Eu vou pausar aqui um minutinho. Pra ver se eu consigo jogar essa bola. Essa merda de bola de fogo. Gente, eu percebi que não dá para fazer isso. Mas eu não percebi. Cadê que ele foi? É que, gente, alguém está ligado para mim. Agora tem que apagar aquele fogo inteiro. Como é que eu vou apagar esse fogo? Pode... Não... A gente tira. A gente caiu esse aqui. Mas não dá problema. Foi? Foi? Ai, ai, ai. Vou cagar aqui tudo. Vou cagar aqui tudo. Eu vou cagar aqui tudo. Eu vou cagar, eu vou cagar, eu vou cagar. Eu vou cagar aqui tudo. Eu vou cagar, eu vou cagar, eu vou cagar. Vai ter uma... Vamos lá ter uma piscina, gente. Vamos lá, vai ter uma piscina aqui. Vamos lá, vai ter uma piscina. Vamos lá, vai ter uma piscina aqui. Vamos lá, vai ter uma piscina aqui. Vamos lá, vamos começar a pisar. Opa! 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 Vamos clicar agora. Vamos conseguir. Acha a gente. 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 A gente.